Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá você que é seguidor aqui do canal, olá você que está me assistindo Estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal Muito prazer, eu sou o professor Cido, aqui do canal Cido e Norma Rosas do Deserto E duas vezes por semana a gente passa por aqui para falar um pouco mais sobre essas belezuras que são nossas rosas do deserto E eu estou aproveitando hoje para passar aqui e falar de sete mitos sobre rosas do deserto Como eu já tenho outros vídeos falando de mitos, eu vendo aí os grupos de Facebook, vendo o pessoal perguntando para a gente no direct do Instagram Nós juntamos mais sete, por isso vai ser parte dois esse vídeo aqui, eu juntei mais sete mitos e vou falar deles hoje para você Gente, mito é algo que se propaga, é algo que esparrama, mas as pessoas até acreditam, mas tem gente que já acredita sabendo que é mentira São coisas que ficam mais no campo mitológico do que no campo real E quando a gente fala de mitos relacionados a rosas do deserto, existem muitos, existem inúmeros E por isso hoje nós vamos falar de sete aqui para esse vídeo não ficar muito demorado E mais para frente, futuramente a gente vai fazer outros vídeos Quando eu falo desses mitos, é para te ajudar a cultivar rosas do deserto, ter rosas bonitas Ter rosas assim, ó, viçosa, grande, bonita, com potencial para estar cheia de flores E é isso que eu vou te ensinar As pessoas quando trazem essas rosas aqui para mim Às vezes rosas grandes, rosas bonitas, rosas que já eram para estar cheia de flores Mas estão aqui ainda atrasadas A maioria das pessoas que traz rosas do deserto para mim É porque de certa forma acreditou em um mito ou mais de um Colocou isso em prática Às vezes até floresceu nos primeiros dias Mas depois desapareceu a floração E a planta fica desse jeito que você está vendo aqui Que faz dó e não vai para frente mais E quando traz para cá A gente coloca elas dentro da fórmula da floração crescente Essa fórmula da floração são regras naturais das rosas do deserto Que já floresciam, que já cresciam, que já se desenvolvia antes de serem cultivadas E com as nossas pesquisas, com os nossos estudos Nós descobrimos o que elas precisam para florescer sempre A gente coloca ela dentro dessa regra, ela passa a florescer novamente E aí florescer de forma orgânica, natural, exponencial A gente devolve ela para o dono E ele vai ser feliz com a rosa do deserto Que vai dar flores sempre Antes de começar a falar dos vídeos Eu vou pedir um negócio para você O que eu vou pedir? Para você se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito aqui Se você chegou, já gostou da conversa até aqui E eu sei que você vai gostar Inclusive você vai descobrir coisas que você está fazendo Ou já fez nas suas rosas E está te atrasando Então eu quero pedir para você ir ali embaixo No botão vermelho Clicar no botão inscrever Tem um sininho do lado Você clica nele, aperta nele Ativa as notificações Porque todas as vezes que eu postar vídeo Todas as vezes que tiver live Você será avisado e vai saber que tem Conteúdo bom aqui no canal Que vai ajudar você a cultivar as suas rosas do deserto Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga Com aquele seu amigo Com aquela pessoa que você sabe Que gosta de rosas do deserto Que anda fazendo uns negócios parecidos Com esses que eu vou falar aqui Compartilha Isso vai ajudar aquela pessoa a ter rosas mais bonitas E mais floridas O seu comentário é muito importante Me ajuda a continuar fazendo vídeos Que ajudam você a cuidar das suas rosas do deserto Então se você tem uma pergunta Tem uma dúvida Gostaria de um esclarecimento Deixa embaixo nos comentários Ou fala a cidade de onde você está assistindo Que eu vou mandar um abraço para você Tá bom? Compartilha nas suas redes sociais Facebook, Whatsapp, Instagram No seu Twitter Isso ajuda muito esse vídeo Chegar a outras pessoas Que também precisam de ajuda Na área de rosas do deserto Agora chega de conversa E bora para os mitos O primeiro mito que nós vamos falar hoje Gente, eu já vou começar a apanhar por aqui Tabela lunar para a rosa do deserto Funciona Tá aí um grande mito, gente Inclusive tem gente vendendo tabela lunar na internet Tabela lunar Ah, no dia 23 lua cheia No dia 29 lua minguante No dia... Isso não funciona para a rosa do deserto Já foi ser direto aqui Não funciona para a rosa do deserto Se você está me dizendo que fase da lua não funciona Calma, funciona Mas não igual as pessoas vendem Fase de lua, gente É muito relativa Ou seja, para a germinação Existe uma tabela própria Para germinar a rosa do deserto E isso é a maior mentira A maior furada Porque a germinação da rosa do deserto Não está relacionada à fase da lua Está relacionada diretamente à temperatura Se for lua crescente Minguante Cheia, nova Partida no meio Clara de ovo A lua que você quiser Se tiver frio Não vai germinar É regra Se tiver Se as noites forem muito frias Se as madrugadas forem frias Você vai plantar 100 sementes Vai nascer 5, 6, 7, 10 Mas vai perder demais Independente da lua que você está Seja lua minguante, crescente, nova, cheia Se for um período quente De noites quentes De temperatura quente Você vai plantar 100 sementes E é perigoso nascer 101 Aparecer uma a mais lá no meio Por quê? Porque as rosas do deserto Germinam com mais facilidade Em temperatura quente Isso é regra da rosa do deserto Regra natural Que eu ensino lá na escola de rosas do deserto Gente Fase da lua para germinação Como diz o bom baiano Nem frói nem contribói Tá bom? Então Não tem participação Na germinação da rosa do deserto A fase da lua A fase da lua Influencia na rosa do deserto Quando você poda Ah, eu vou podar na minguante Os galhos vão ficar pequenos Eu vou podar na lua crescente Os galhos vão crescer Eu vou podar na lua cheia Vai ser uma planta mais encorpada Isso, ela influencia Cido, mas se eu podar na minguante Dá flor? Dá flor Se eu podar na nova Dá flor? Dá flor Se eu podar na cheia Dá flor? Dá flor Se eu podar na crescente Dá flor? Dá flor Independente da lua Que você podar Da fase da lua A sua planta Vai dar flor naturalmente O que faz a sua rosa do deserto Dar flor ou não dar flor Não é a fase da lua A sua planta precisa estar bem nutrida Bem alimentada Com a sede saciada Aí ela vai dar flor exponencialmente Vai ter flor sempre A fase da lua não importa para isso Por quê? Porque toda planta Na verdade todo ser vivo Ele nasce com a missão Qual é a missão do ser vivo? Reproduzir E a reprodução da planta acontece através da flor Ela dá a flor Depois que ela dá essa flor O insetinho vem naturalmente Poliniza, dá a vagem, sai semente Uma nova planta A rosa do deserto A gente pode multiplicar ela Na multiplicação tipo 1 Que é através de galho Por meio de galhos Mas essa multiplicação A planta não conta A planta para o organismo dela Para o sistema dela A multiplicação é aquela que acontece Por meio da vagem Então ela passa a vida inteira Se preparando para dar flores Para dar vagens Para dar semente Para reprodução E a lua não influencia em nada Essa questão de dar flores Ela influencia no tamanho da planta Olha, vou fazer uma comparação aqui Para você lembrar Alguma vez você foi lá Cortou o cabelo E aí depois você falou Nossa, mas meu cabelo Está crescendo muito rápido dessa vez Aí as pessoas falam assim Não, é que o cabeleireiro Que cortou seu cabelo Tem a mão boa Negativo É que você cortou numa lua Propícia para o crescimento E aí o cabelo cresce Você pode voltar no mesmo Cabeleireiro E cortar seu cabelo lá Na época da lua minguante Que você vai ver Que ele vai ficar muito mais tempo Para crescer A fase da lua Influencia no crescimento Da rosa do deserto No desenvolvimento da planta Mas não influencia em germinação Em floração Em nada disso Então Se você já comprou Uma tabelinha dessas Que o pessoal vende na internet Eu estou passando aqui Para olhar nos seus olhos E dizer para você Você jogou dinheiro fora É migué É conversa É mito E não funciona O segundo mito Que nós vamos falar hoje É Rosa do deserto Apodrece o caldex Se ficar na chuva Apodrece Bom Então as minhas aqui Dessa baia aqui do hospital Estão todas podres Porque gente Olha Eu vou mostrar Vou fazer uma imagem do céu E mostrar para vocês Não está chovendo agora Mas vai chover daqui a pouco E não é pouco No Mato Grosso Não chove pouco Para vocês terem uma ideia Uma semana do mês passado Que foi dezembro Uma semana Três dias choveram sem parar Nesses três dias A meteorologia apontou Que aqui choveu Uma quantidade maior Que o ano de 2021 inteiro Somando o resto Então para você ter noção Tanta água Foram pontes que rodaram Rua que ficaram alagadas E partes do município Que o nosso município É maior que o estado do Sergipe É maior que a Malásia Partes ficaram isolados De tanta água E minhas rosas Estavam na chuva Quantas apodreceram? Nenhuma Gente Isso também é mito O que faz apodrecer O caldex da sua rosa Não é a quantidade de água Seja da mangueira Do regador Ou da chuva O que faz apodrecer O caldex da sua planta Está relacionado A nutrição da planta Se a sua planta Essa hoje Já está bem nutrida Bem saudável Tomando chuva Gente Olha aqui Isso aqui está um barro Que terra molhada Dá para ver aí O substrato Molhado Encharcado Está apodrecendo? Não Pelo contrário Ela está cada dia Mais durinha Mais firme Crescendo E eu vou mostrar Ela nos próximos vídeos Aqui gente Ela chegou aqui Tem poucos dias Vou mostrar como Que ela vai estar De folhas Nos próximos dias Por que? Porque a chuva Ajuda Não existe como Acontecer a fotossíntese De uma planta Direito Se não tiver A quantidade de água Nela Quando você faz Uma adubação boa Uma correção do solo Boa Quanto mais água Você tiver Mais a fotossíntese Vai acontecer Mais nutrientes A planta vai retirar Do solo Porque ela depende De água Para retirar nutrientes Do solo Ou seja Se tiver pouca água Pouco nutriente Quanto mais água Mais nutriente O que não pode É ser o vaso Tampado embaixo Para essa água Não passar Bom Como ela toma chuva Como passa muita água A adubação Precisa ser regular Para ela ter sempre Nutrientes Para se alimentar Então se você Está Sua planta Está plantada Em uma terra Que tem um pH Muito baixo Ou muito alto Que tem Alcalinidade Uma salinidade alta Está desproporcional Para a sua rosa do deserto Ela vai apodrecer Raiz E não vai apodrecer Por causa da água Ela vai apodrecer Porque ela não está Bem alimentada Não está bem nutrida Está com a Sua Imunidade baixa E isso apodrece Outra coisa Outra coisa que apodrece O pessoal pega muito Desse material Aqui Para colocar Em rosa do deserto Calma que eu vou mostrar O material Gente Essas pedrinhas De construção Que é a pedra Brita E tem muita gente Ensinando inclusive Colocar a pedra brita No vaso Gente A pedra brita Ela é pontiaguda Ela tem uma ponta Cortante Então a medida Que o caldex Vai crescendo Em volta dela E se apertando Aqui Vai acontecer o que? Uma perfuração Ou um corte Você não viu Porque está lá dentro Do solo E o caldex Está crescendo A cada dia Essa perfuração Vai fazer entrar água Na planta Vai fazer causar Criar fungos Ali Esses fungos Vão começar a apodrecer E daqui a pouco Você perde a planta E isso apodrece Ou se você Cultiva com terra Pura no vaso A terra pura Ela tem dois problemas Se fica seca Ela enrijece Fica igual um tijolo A planta não consegue Ir para frente E se ela tiver Bastante água Ela fica encharcada Fica aquela lama Aquele barro lá dentro E isso Na hora de sol quente Aquele barro esquenta A temperaturas muito quentes Começa a cozinhar E aí há o afogamento Das raízes E ela apodrece Mas Se você quer um conselho Coloque as suas plantas Para tomar uma chuva A única coisa Que vai acontecer Eu vou mostrar para você Aqui Na prática Vou até tirar essas folhas É que Pode queimar as folhas Assim Está vendo aqui E isso aqui Tem muita gente Que vai dizer Ah é ácaro Negativo Isso aqui É água E a água Cai nessas plantas Por causa da Da estufa E ela E ela Respinga A planta Fica molhada Vem o sol E faz essa queimadura Aqui Esse é o único problema Mas se você está querendo Crescer a sua planta Está querendo Formar a sua planta As folhas vão se trocar Com o tempo Então deixa ela na chuva Se ela ficar num local Onde não respinga Água Mas a chuva Cai e escorre Não vai ter nem folha queimada E você vai ter uma planta Linda e maravilhosa Pessoal olha só Antes de falar Do próximo mito Antes de falar Mais um mito Ainda faltam cinco Eu vou falar Da escola de rosas do deserto Que é o meu curso online Onde eu ensino As regras naturais Das rosas do deserto Como que elas viviam Antes do homem Conhecer elas E cultivar elas em casa Por que que elas davam flores Davam vagem Multiplicavam E não ficaram extintas Porque elas floresciam naturalmente Eu ensino essas regras Lá na escola de rosas do deserto E o povo Tem perguntado muito Sobre matrículas A gente matriculou A primeira turma Lá no início de dezembro Final de novembro Do ano passado E fechou as matrículas E aí muita gente procura Muita gente pergunta E devido a essa grande procura Eu nos últimos vídeos Perguntei se vocês Achavam interessante Abrir uma nova turma Como tanto no Instagram Aqui mesmo Lá no Facebook A procura tem sido Muito grande Muita gente concordando Falando que gostaria De ter essa segunda turma Inclusive gostaria De fazer parte Dessa segunda turma E eu e a minha equipe A gente decidiu Lançar Uma segunda turma E isso vai acontecer Gente Dia 27 de janeiro Já vou falar a data Para você já ficar preparado Dia 27 de janeiro Eu vou fazer Uma super aula Um aulão Mais um aulão Que tudo que você vai aprender Lá já dá Para cultivar A rosa do deserto Sem nunca mais Ter problema com elas Vai ser um aulão Onde eu vou ensinar Quatro pilares Para você ter Uma rosa do deserto Cheia de flores Você vai pegar A rosa igual Essas que estão Comigo aqui no hospital E vai transformar Em rosas floridas Quatro pilares Para ter uma rosa do deserto Cheia de flores Esse é o tema Da live Que vai ser Dia 27 de janeiro Às 19 horas E 30 minutos Aqui no canal No final Dessa live Nós vamos abrir As matrículas Para a segunda turma Então se você quiser participar Vai ser algo muito rápido Porque não dá para atender Muita gente mesmo Só que não vai ser Só a abertura Da segunda turma Nós vamos Dar um brinde Para os 20 primeiros Alunos que se inscreveram E que brinde é esse? Bom, não dá para me explicar Aqui tudo Como que vai ser Porque vai bastante tempo Mas é como se eu fosse Aí na sua casa Cuidar das suas rosas Do deserto junto com você Ou seja, você vai levar O Cido O professor Cido Aí na sua casa Para ver as suas rosas Para cultivar Eu tenho feito Essas experiências Com os alunos Da primeira turma E tem funcionado muito bem Então Esse é um bônus Que se eu fosse cobrar Como para pessoas Que vêm aqui Para ver como funciona As rosas Eu cobraria mais de mil reais De cada pessoa Particularmente E você Se for um dos primeiros 20 alunos Vai me levar Aí na sua casa Para te ajudar Para pegar na sua mão E ajudar a cultivar Das suas rosas do deserto Só que para ficar melhor Nós vamos fazer um grupo No WhatsApp Chamado Grupo de super interessados O que é esse grupo De super interessados? São as pessoas Que estão interessadas Nessas 20 primeiras vagas Você está interessado Nas 20 Eu sei Que pode entrar 100 Pode entrar 200 Pessoas Mas só 20 Vão participar Vão ganhar esse brinde São os 20 Que chegarem primeiros E aí Lá nesse Nesse grupo Nós vamos mandar O link da live Nós vamos mandar Conteúdos Inclusive O link da matrícula Vai chegar primeiro lá Se você estiver assistindo A live Você vai receber No final da live O link da matrícula Mas se você estiver No grupo dos interessados Dos super interessados Você vai receber O link antes Ou seja Quem vai se matricular Primeiro Os 20 primeiros alunos Serão do grupo Dos super interessados Quanto que paga Cido Para entrar no grupo Dos super interessados? Nada É só clicar no link Que está embaixo ali E se inscrever Você vai colocar Seu número de WhatsApp Lá vai entrar No grupo de WhatsApp Vai ficar nesse grupo Esperando o dia 27 E os 20 primeiros Que se inscreverem Vão ter direito A esse bônus Maravilhoso E especial Que é único E é exclusivo E limitado Para os 20 primeiros Alunos Então o link Está embaixo Na descrição Está no primeiro comentário Eu vou fixar Um comentário Com o link Para você não ficar perdido Clica lá Preenche Beleza Já está no grupo Dos super interessados Agora Se você Não entendeu ainda O que são essas regras O que é Que fórmula é essa Que eu ensino O que faz Ou o que é Escola de Rosas do Deserto Clica lá no link Entra lá Porque na página Vai ter tudo explicadinho Lá eu explico tudinho Tintinho por tintinho Direitinho Para você entender O que é Escola de Rosas do Deserto O que vai ter na live Do dia 27 O que é grupo Dos super interessados Tudo Nesse link aí É só clicar E ir para lá O terceiro mito Que eu vou falar Para vocês hoje Gente Isso aqui Eu vejo muita gente Grande Gente Antiga no ramo Gente que Vive de canal Vive Falando isso aqui E é uma grande besteira A areia é melhor Que substrato Para a rosa do deserto Gente Pesquisa aí na internet A areia É inerte Ou seja A areia não possui nutrientes A areia não retém nutrientes Para você cultivar na areia Você precisa ter Uma adubação constante Muito mais do que No substrato Porque o substrato É cheio de matéria orgânica E a matéria orgânica Retém os nutrientes Da adubação E tem os seus próprios nutrientes E isso ajuda muito Para a planta Mas O vento da chuva Que eu falei para vocês A ventando Está vendo aqui Pelos galhos A ventando A ventando bastante E se eu não correr Vou tomar chuva Antes de terminar o vídeo E o que acontece Gente A areia Não tem nada a oferecer Para a sua planta Você rega a água Passa Vai embora E pronto Acabou Então É preciso Ter nutrientes Para alimentar a planta Ter matéria orgânica Para alimentar a planta Mas sido Eu já germinei em areia Gente Você pode germinar em areia Vai nascer a planta Mas Vai passar uma vida Correndo atrás das outras Se você germinar em substrato Com uma boa adubação Desde a germinação Você vai ter plantas bonitas Saudáveis E que vão florescer Sempre Não adianta Ficar insistindo Em cultivar na areia Você pode recuperar Um caldex apodrecido Uma planta desidratada Isso Mais nada Cultivar na areia Não dá resultado O bom resultado É para você É para você que cultiva No substrato Com bastante matéria orgânica E com uma boa adubação Com a correção de solo É claro Para corrigir o nível Corrigir o pH do solo A alcalinidade A salinidade Corrigir isso Sua planta vai ser bem nutrida Então areia É migué É conversa Só vai atrasar O processo da sua planta O quarto mito Existe uma receita milagrosa Para a sua rosa do deserto Flori Gente Quem fala isso Quando você vê um título Receita milagrosa Receita mirabolante Já pode saber Que a pessoa Está com conversa Está querendo te enrolar Está te enrolando Com conversa Não existe receita milagrosa Para a planta florescer Ah Cido Mas quando eu compro A rosa no viveiro Ela vem cheia de flor Ninguém tem planta Com flor na cidade Mas eu compro no viveiro Ela vem cheia de flores Gente Vocês estão percebendo Que está tremendo ali Que está balançando É muito vento Está até o tripé da câmera Lá está balançando E olha só O que eu vou falar para você Quando você compra A planta do viveiro Que você traz ela para casa Ela vem cheia de flores Nem todos os botões abrem A maioria dos botões Já caem antes de florescer O viveiro precisa te vender Aquela planta Porque é uma bomba Precisa te vender urgente Porque quando chegar em casa Alguns botões já vão cair As flores que estão abertas Beleza Mas o resto vai cair Sabe por quê? Porque ela já foi cultivada Com adubação de floração Desde bebezinha Fez um enxerto Na planta cavalo Geralmente é assim Mete produto para floração Aí ela dá um monte de botões E eles tem que vender Enquanto aqueles botões Porque não vão abrir todos E você que já comprou planta assim Sabe disso Com pouquinhos dias Vão cair os botões E aí a sua planta faz o que? Fica desse jeito É uma vida para florescer de novo Por que isso, Cido? Porque não existe receita mágica Não existe receita milagrosa O que existe é forçar uma floração Fora de tempo Forçar uma floração Que vai deixar a sua planta doente Dependente daquele produto depois E quando ela vai para a sua casa Você não usa mais aquele produto Que a pessoa nem sabe qual é A sua planta vai definhar Vai cair as folhas E vai ficar sem flores Muito tempo Então quando aparecer alguém Falando receita mágica Geralmente quem fala receita mágica Ensina uma besteira Bater um produto natural Sem se decompor E colocar na planta Isso já é besteira por si só Uma pessoa que não entende de planta Uma pessoa que manda você pegar Um pedaço de abóbora Beterraba Pó de café in natura Semente de abóbora E colocar na planta Não entende de planta Não sabe nem como Que a planta se alimenta Ele ouviu Ou ela ouviu alguém falando E está repassando É blogueirinho Está repassando Essa informação para frente Não é uma pessoa que estudou Que sabe como funciona Planta não come essas coisas Planta não bebe Essa água que você coloca E não funciona assim com planta A pessoa deveria Na verdade pesquisar Como é a alimentação da planta E eu ensino tudo isso Lá na escola de rosa do deserto Para depois não falar Esse tipo de besteira Não pagar esses micos Não é nem mito É mico Que as pessoas falam Mas aí o que acontece Vem um monte de gente inocente De boa fé Gente simples Que não entende muito das coisas Acha bonito Acha interessante Porque a pessoa falou bonito Copia Coloca em prática E às vezes acaba até perdendo a planta Você pode entrar nos comentários De qualquer vídeo Pode entrar num grupo de WhatsApp E você vai ver Dezenas de pessoas Falando Minha rosa apodreceu Caldex Minha rosa não dá mais flores Tem uma rosa de dois anos Que não dá flor Tem tudo porque usa Essas misturas milagrosas Mito Só atrasa a sua planta Gente quando eu falo de mito Olha só Eu mesmo já sou vítima Desses negócios de mito Eu já matei plantas Lá no começo Porque eu ouvi gente falando E foi isso que me instigou Que me levou a pesquisar Estudar Ler livros de outros idiomas De outros países Assistir vídeos De outras pessoas E antes de eu assistir o vídeo Eu já ia lá ver Pessoa é o que Aí o cara falava Não sou agrônomo Opa esse cara Tem alguma coisa pra me falar Não eu sou a fulaninha Não sai fora As comadres Sai fora Não Essas receitas aí Não funcionam Sabe por que Eu vou falar pra você Olha só Quando eu era pequeno Muito pequeno Criança ainda Lá Nasci no interior da Rondônia Na época Era o fim do mundo Hoje é um estado maravilhoso Não moro lá mais Mas moro no Mato Grosso Mas era um estado maravilhoso E aí o que acontece A gente Eu via as mulheres grávidas Essa barriga crescendo E aí eu ia perguntar pra minha mãe E pro meu pai E eles nunca falavam O que era aquilo A barriga tá crescendo Tão facinho de explicar Aí passava um tempo Não, ela vai ter bebê Vai ter bebê Vai ter bebê Como que esse bebê entrou aí Dentro dessa barriga E aí eu ficava pensando isso Querendo saber Mas nunca ficava sabendo Quando o bebê nascia Minha mãe e meu pai As pessoas mais velhas Diziam assim A cegonha entregou o bebê Lá na casa E ela falou Mas cacete Aquela barriga tinha o que Pra dar pra cegonha Pra cegonha trazer o bebê Eu ficava encabulado com aquilo Aí o tempo passou As coisas mudaram Eu estudei E aprendi muitas coisas E minha filha mais nova Era criança ainda Lá E um dia ela perguntando Exatamente desses assuntos Que eu me perguntava Bom, agora eu vou ter que dar Uma resposta interessante Pra ela Quando eu fui começar A responder Eu falei Não pai, calma aí Eu já sei Aí ela explicou Que o papai Colocava a sementinha Lá na barriga da mamãe E depois de certo tempo Nascia o bebê Eu fiquei olhando E falei Como era tão fácil Se minha mãe Se meu pai Tivesse me falado isso Ficaram enchendo Minha cabeça de mito Eu tantas vezes Fiquei O que é cegonha? Por que a cegonha Traz o bebê Pra mulher que tem Uma barriga grande? Aí quando eu cheguei Uma vez Numa cidade grande Lá em Campo Grande Longe Voltando pra terra Da minha família Passou um carro Um caminhão Cheio de carro Em cima Alguém falou Olha aquelas cegões Gente cá Eu falei Que miséria Agora Era naquilo dali Que vinha os bebês Das mulher? Não São mitos gente Que a gente coloca Na cabeça E as pessoas Acabam acreditando De boa fé Vá acreditando Com Rosa do Deserto É o que mais tem E se você faz parte De algum grupo De Facebook É uma miséria O que tem de doutor De gênio De técnico De mestre Ensinando o que não sabe Lá Principalmente A questão de ácaros Não pode ver uma folha Com a queimadurinha Igual essa que eu mostrei aqui Ácaro Nem sabe o que é ácaro Vou dar uma definição Pra você Olha Presta atenção nesse texto Pra você saber O que é ácaro Ácaro São pequenos aracnídeos Que mesmo em população Pequenas Podem acarretar Grandes perdas Em diversas culturas Ácaros São aracnídeos Fitófagos Que se alimentam Das partes aéreas E subterrâneas Das plantas E são capazes De causar Grandes prejuízos Podem também Transmitir Vírus de planta Gente Ácaros São pequenas aranhinhas Que populam A sua planta Aquela aranhinha Que faz uma telinha Lá na ponta Da sua rosa do deserto Enrola tudo E depois A planta não vai pra frente Que lá é ácaro Ácaro Quando tem Ela fica por baixo Da folha aqui andando Você vê o bichinho Andando na sua folha Ácaro Não é uma queimadura Ácaro Não é uma folha Que ficou amarela Isso aí é outro problema Outro mito Que a gente escuta Muito por aí Vasos no estilo De bacia São melhores Pra roda do deserto E até tem Algumas Que a gente faz Aqui ó De cimento Olha só Olha que planta Aqui tem Umas raízes Bonitas Formação de caldex Isso aqui gente Isso aqui também Eu ensino lá no curso Tá Mas quem falou isso Por que isso O que que prova isso Porque olha só Eu ensino O cultivo Nesse tipo de vaso Principalmente nesse Que tem pezinho Aí Por que que eu ensino Cultivar nesse tipo de vaso Porque esse tipo de vaso Aprofundado Formam raízes Mais bonitas Caldex Mais bonito Agora se você já tem Uma planta grande Crescida Adulta E você planta Numa bacia Levanta o caldex Pra ficar pra fora Fica mais bonito Mas isso quer dizer Que é melhor? Não O melhor vaso Pra sua roda do deserto Veja bem Olha aqui Esse é um balde É um balde Literalmente Não é um vasinho Não é um balde Olha cadê minha mão Lá pra gente ver Tá vendo É bem maior Que um palmo Da minha mão É um balde Daqueles de limpeza Essa planta Ainda não foi levantada Caldex Ela é estaquia Ela tá crescendo Um caldex aí dentro Quando ela começar A inchar ali Eu sei que ela tem Um caldex bonito E quanto Não pode ser muito profundo Não fica um caldex Muito comprido Tem que ser um vaso Nessa proporção Que a largura Não seja muito menor Que a profundidade Por quê? Ele tem um espaço Pra crescer raízes Pra baixo E pra lateral Se você quer formar Caldex bonito Tem que ser vaso Mais aprofundado Tem que ser vasos No estilo de pote Assim Isso aqui tá todo mundo Formando caldex Nós temos plantas Que estão assim Estão a plena chuva Isso aqui gente É planta que eu recém Plantei Ela tem menos de dois meses Que foi replantada Ainda está enraizando Então ó Nesse tipo de vaso Com um pezinho Que a água escorre pelo meio Não fica retida aqui A gente enche esse pezinho Aqui com massa de cimento Pra não ficar água É o melhor tipo Pra você formar Caldex Agora se você busca Uma presença Da planta Uma presença Estética No seu jardim Uma bacia Fica muito mais bonito É claro Também depende Do seu gosto Então Não existe essa regra De bacia É melhor Pra rosa do deserto Pra formar caldex Vaso profundo Pra mostrar o caldex Bacia É conversa Dizer que existe Um vaso melhor Do que o outro Pra rosa do deserto Geralmente quem fala Olha bacia É melhor lá no link Você compra a minha bacia É que a gente vendeu a bacia Mito E olha só pessoal Não esqueça Se você está gostando Desse vídeo Desse assunto Da forma que eu estou abordando Da didática Que eu estou falando pra você Não esqueça Que dia 27 Tem uma super aula E nessa super aula Eu vou ensinar Os quatro pilares Pra você ter uma rosa do deserto Cheia de flores Tá bom? Então ó Já vai ficando preparado Já se prepara Dia 27 19 horas e 30 minutos Vai ter essa live No final da live Eu vou abrir as inscrições As matrículas Pra segunda turma Da escola de rosas do deserto E é algo muito rápido Então ó Dia 27 19 horas e 30 minutos Uma super live Uma aula Quatro pilares Pra você ter uma rosa do deserto Cheia de flores Você vai pegar uma rosa Do formato que estão essas aqui Vai transformar em uma rosa Cheia de flores Tudo o que você vai aprender Nessa aula Se você participar só da aula Você já tem condições De ter rosas bonitas E floridas o ano inteiro É só esquecer os mitos Que você escuta por aí Focar no que eu vou ensinar Na aula Que você vai ter rosas Super bonitas na sua casa Se você achar que vale a pena Aprender as demais São mais de 50 regras Naturais da rosa do deserto Aí você se matricula na escola Vai estar disponível lá no dia Mas não esquece também De já entrar no grupo De super interessado Pra você receber o link Da matrícula antes E ter chance de ser um dos 20 Que vai ganhar Aquele bônus Exclusivo e limitado Que nós vamos dar Para os 20 primeiros alunos Outro mito Muito interessante Que a gente escuta muito Que a gente vê muito Nos grupos Vê as pessoas falando Vê pessoas fazendo vídeo É o uso de produtos De limpeza Como acaricida Como biofertilizante Como adubo foliar Gente Produto de limpeza Possui uma química Muito forte É por isso Que é produto de limpeza Você pega uma panela Lá toda engordurada E passa um pouquinho Do detergente Seja ele qual for a marca E rapidinho Aquela gordura Descola Aquele negócio Que está colado Descola E a panela Fica limpa Você tem lá Uma calçada suja Encardida Cheia de bactéria Você passa Uma quiboa Uma água sanitária E rapidinho Está tudo limpo Inclusive Na embalagem Da quiboa Está escrito lá Elimina 99% Das bactérias E o que Que está Lá na raiz Da sua planta Lá dentro Do vaso Transformando Matéria orgânica Em adubo Em alimentação Em minerais Bactérias Então quando você Coloca a quiboa Na sua planta Você coloca Água sanitária Na sua planta Você está matando Essas bactérias Porque a água sanitária Não vai lá Descobrir Quem é bactéria nociva E quem é bactéria Benéfica Para a sua planta Não Ela mata 99% Das bactérias Existentes Ou seja Ela vai matar Inclusive As bactérias Que estão produzindo Os minerais A partir da matéria orgânica Para a alimentação Da sua planta Você passa Aqui boa Na parede Que está manchada Está suja Ou uma toalha Que manchou O uniforme Da criança Que sujou Você coloca Lá Água sanitária Em poucos minutos A mancha sai A roupa Fica limpinha Agora imagina O estrago Que ela faz Na planta O estrago Que ela faz No sistema De alimentação E de respiração Da planta Ela vai provocar Queimaduras graves Talvez não aparentes Mas que a planta Vai ficar muito tempo Tentando se defender Tentando se livrar Daquilo Tentando curar Aquilo internamente E atrasando A sua planta Produtos de limpeza São específicos Para limpeza Use eles na limpeza Na sua rosa do deserto Use produtos Para a rosa do deserto O último mito E esse eu tenho visto Muito gente Mas muito mesmo Nos grupos agora Eu vi uma pessoa Que mostrou Uma planta Com vagens E as vagens Eram pequenas E aí a pessoa Falou assim Gente Não cresce essa vagem O que acontece Ah isso é vagem Polinizada naturalmente Foi inseto Que polinizou E não vai para frente Beleza Olha só Quando poliniza Uma vagem Com inseto Não vai para frente E se der semente A planta Também não é Uma planta bonita Isso é uma das coisas Que eu mais escuto O pessoal falando Em grupo de WhatsApp Inclusive tinha uma lista De discussão Sobre esse assunto E muitas pessoas Falando disso Beleza E lá na África Na Arábia No Oriente Médio Quem que ia lá Polinizar as rosas Antes para elas multiplicarem Para ter chegado Semente Para ter crescido Para ter chegado Até a gente Pois é Então o que eu quero Dizer para você É que isso é só conversa Nós aqui Não dá para mostrar Lá agora Mas nós aqui O que nós fazemos Nós induzimos Os mosquitos As abelhas A polinizarem As rosas Para a gente Como que a gente faz isso A gente faz uma mistura De mel Com água E borrifa Dentro da flor Porque a flor Da rosa do deserto Ela é amarga Então não existe Polinizador natural No Brasil E o que que acontece Você vai lá e borrifa A mistura de mel De abelha E água Dentro dela Mosquito Besorro Abelha Principalmente abelha Sem ferrão Vem Entra lá dentro Só de entrar lá Elas fazem o serviço São as melhores Vargas As melhores sementes Com plantas Bonitas Que crescem Que dão caldex Gordinho Que tem potencial Para florescer Nós aqui Trabalhamos muito pouco Com polinização Induzida Que é essa polinização Que você vai lá e faz Nós induzimos Os insetos A polinizarem As rosas do deserto Eles polinizam São vagens lindas Bonitas Que vão para frente Cada vez mais E que dão plantas Maravilhosas Nós já chegamos A colher vagens Com mais de 100 150 sementes Cada um Você sabe que ela dá duas vagens Cada uma tem mais de 100 A 150 sementes Passar de 300 sementes Nas duas vagens E todas germinar E são plantas Bonitas Então é mito Dizer isso Chegou a chuva Não vai ter como Continuar o vídeo Já estou molhando Minhas rosas estão na chuva Vão continuar na chuva Quem vai sair daqui Sou eu Um grande abraço Para você Que Deus abençoe sua vida Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Comenta Deixa um comentário Porque isso ajuda A gente a continuar fazendo vídeos E o que é melhor Para muitas pessoas Compartilha no seu Facebook No seu WhatsApp Porque tem gente Que conhece você Mas não conhece o canal E se você compartilhar Esse vídeo Vai chegar a pessoas Que precisam ouvir E aprender o que nós ensinamos hoje Um abraço Deus abençoe sua vida Até o próximo vídeo E até dia 27 Quando a gente vai abrir As matrículas Para a Escola de Rosas do Deserto